Já estamos em março, parece que foi ontem que fizemos compras do mês, né bonitas? É porque o mês de fevereiro só tem 28 dias, então passa muito rápido. Então hoje nós vamos fazer as nossas compras do mês, vamos levar vocês lá pro mercado, que eu sei que vocês gostam bastante. O Eder foi calibrar o pneu do carro e abastecer, então tô só esperando ele chegar pra gente ir. E vamos aproveitar e almoçar também, porque hoje é sábado, a gente já aproveita, almoça fora, né bonitas, e depois faz as compras do mês. Então é isso, gente, conforme for acontecendo, vou gravando aqui, vem comigo conferir. Gente, eu vou aproveitar aqui, então já vou fazer a lista de compras, na verdade não vou fazer mais porque ganhei de presente de uma bonita isso daqui. Gente, é maravilhoso, ó, tem tudo aqui, ó, agora eu não esqueço nada. Tá vendo? Eu só vou colocar a quantidade aqui do lado pra poder comprar, entendeu? Arroz, vou pegar um, pacotão grandão, feijão, vou colocar três pacotes, macarrão, quatro, açúcar, dois pacotes, farinha de rosca. Ah, ó, tô comprando farinha de rosca, bonitas. Um, farinha de trigo, um, fubá. Fubá não vou comprar porque já tem fubá aqui, eu comprei recentemente. Sal, eu tenho que comprar o sal rosa. Lentilha, não, lentilha eu não... O que que é lentilha? Lentilha é igual ervilha, né? Lentilha eu não quero. Macarrão instantâneo, também não. Cuscuz, ó, vou pegar uns três. Amido de milho, ó, vou pegar um. Tapioca, um. Creme de leite, três. Leite condensado, três. Caldo de carne. Não, caldo de carne não. Mistura pra bolo. Vou pegar uma mistura pra bolo. Se tiver lá uma da Flashman que eu gosto, eu pego, se não... Gelatina, não sei se vou pegar gelatina. Leite em pó, já comprei leite em pó. Geleia, achocolatado, vou pegar dois, que o Hedder sempre pega. Óleo, três. Azeite, um. Gente, muito legal. Ó, muito bacana. Vou continuar aqui. Olha só, que top. Take me out to California Take me out to California I feel the day Is coming to an end And my eyes are drawn to southern skies Música Eder falou que a gente ia almoçar fora, só Deus sabe onde ele está me levando É um lugarzinho da hora, um lugarzinho da hora Porque ele já passou ali do shopping É bacana, bacana, vocês vão gostar Vamos ver então onde é, estou com fome já, surpresa Estou morrendo com fome também Esse restaurante é no final da Praia, é grande? Eu acho que é em Pei de Toledo Mangaguá Chegando, está chegando Música 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 Olha só, peguei feijoada, farofa, uma carninha aqui, batata, anéis de cebola Isso aqui eu acho que é tipo dadinho, sabe? Ó Tinha muita coisa, gente, confesso pra vocês que tinha muita coisa Mas como eu queria pegar feijoada, aí não ia combinar Olha o duelo aqui, ó Prato pit de cebola E aqui tem rodízio de churrasco também Sim, é uma delícia também É, aí a gente, a gente hoje veio no self-service Mas tem rodízio de churrasco, o nome é esse aqui, ó Ponto dos motoristas Ó, agora suquinho de maracujá e de laranja aqui, ó, pro Éder Natural E a carinha dele, todo feliz que está almoçando Ó, de sobremesa, um champinho, gente É muito bom esse sorvete Olha que delícia Vou levar um suco desse aqui, ó Uma guarida de uva Dois, né? A gente vai aproveitar e vai levar um néctar Nectar Não gosto de caixinha, não gosto desse aqui não Ui, tá fio Agora a gente já tá aqui no corredor Agora a gente vem pelo fundo, tem uma betifolobina Vem pelo fundo, que aí depois você pega os laticinhos E depois já vai pra fila Agora a gente já veio pelo fundo É que a entrada é por lá, já fica lá na parte dos Danone Ah, deixa eu ver se tem coisa de produto de limpeza aqui Que eu gosto de comprar Aqueles paninhos Isso, esses paninhos aqui, ó Ó R$8,90, sabe? Perflex Esse aqui? Toalegs É Tem o que é até mais barato E é bom também Que é dessa marca aqui, ó Mas esse tá sem preço R$9,90 Ah, tá mais caro? Então é esse mesmo Ainda comprou o mês passado uma garrafinha Aqui, ó A tua garrafinha que tu comprou o mês passado Isso aqui no meio é o que? Fazer gelo Ah, pra você querer é filtro Não, com gelo fica geladinho Ah Ah I'll lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do? Eu gosto de levar essas pastilhas adesivas de banheiro, sabe? Aí eu tô vendo aqui, é que tá com preço bom. Eu gosto dessas assim porque vem bastante, ó. Essa daqui vem três unidades, tá vendo? Aí já a outra aqui. Ah, essa vem seis discos, né? Mas essas aqui, ó, só vem um, ó. E aí eu coloco nos três banheiros, entendeu? Vou levar agora essa verde aqui. Ela tem cheiro de limão. O feijão caldo nobre tá seis e noventa e oito. O preto cinco e quarenta e oito. Quinoa, seis e noventa e nove. Pantera, sete e noventa e nove. Vou ver aqui mais, peraí, bonitas. Nove e cinquenta e nove, Pantera. Carioca da Camil, oito e quarenta e nove. Máximo, oito e trinta e nove. Solito, sete e cinquenta e nove. E que caldo, oito e oitenta e nove. Nossa, que nó também aqui tá sete e cinquenta e nove. Pegar um, rapaz. Se não for grande, amigão. Ó, arroz parbolizado, vinte e quatro e quarenta e nove. Da Prato Fino. Urbano, normal, vinte e oitenta e nove. Camil, vinte e um e cinquenta e nove. Urbano parbolizado, vinte e quarenta e nove. Solito, vinte e setenta e nove. Saboroso, vinte e sessenta e nove. Cadê o Prato Fino? Ah, tá lá do outro lado o Prato Fino. Preferido, dezoito e cinquenta e nove. Dezessete, esse aqui, ó. Troca o bacana de promoção de arroz. Campero. Ele já foi lá catar o... Prato Fino. Prato Fino. Vinte e cinco reais, a gente bota no veterano. É que fica bem soltinho. Eu gosto da albarusca, mas só tem no atacadão. No barateiro, no barateiro tem albarusca. É, no fio barateiro também tem albarusca. Vinte e cinco reais. Ah, pegar um espaguete também. Ah, o molho que a gente gosta é esse aqui, ó. Da Rimes. Dois e cinquenta e nove. Aí tem daqui, ó. Um e quarenta e cinco. Da Etch. Salsarete, um e setenta e nove. Tem esse daqui também, ó. Predilecta, dois e setenta e nove. Da Val, um e trinta e nove. Ó, o macarrão pra yakisoba. Aqui, eu tava procurando lá do outro lado. É aquela farinha panko que põe no hot roll. Que põe no frango, que foi uma delícia. Ah, eu não sabia. Ó, tá com preço bom. E é bastante. Leva um pouquinho pra você ver, tá? Leva. Ó, sal rosa. Cinco e setenta e nove. E ti alho. E sete e cinquenta e nove. Malaya lebre. Esse aqui. Ai, mas é grosso. Ai, é grosso. Então, esse é o fino. É. Vou levar vinagre de álcool comum. O açúcar orgânico, ó. Que a gente gosta. Tá cinco e vinte e nove. Desse aqui, ó. Fazer patia. A farinha aqui é de tapioca da terrinha. Cinco e quarenta e nove. E tem dessa daqui, ó. Goma de tapioca. Nove e noventa. E essa daqui, ó. Que é em vários pacotinhos. Dez e cinquenta. Vou levar o cuscuz. Cuscuz. Ó, café brasileiro. Treze e noventa e oito. É que aqui. Eu só vejo desses cafés. Ah, tem mais pra lá? Não. Não? Tem café que tu gosta. Ó, três e noventa e oito brasileiro. É aqui sim. Ele falou que não era café. Ó, quinze e oitenta e oito. Três corações. Aí aqui, filtro de café. Vou mostrar mais pra lá os preços dos cafés. Ó, vou pegar o meu chá que eu gosto desse aqui, ó. Tchau. Que é... Cadê? Tem mais aqui. Ah, só tem um pacote. Será que tá aberto? Ah, tá aberto. Vou levar esse aqui, ó. Porque eu gostei desse amarelo. Que eu comprei a última vez. Só que o único que tem que tá aberto a caixinha. Então, eu vou levar desse aqui. Ó, o café moca, treze e noventa e oito. Seleto, quatorze e noventa e oito. Pelé. Cadê? Pelé. Treze e oitenta e cinco. Caboclo. Quatorze e setenta e nove. Ó, o tamanho desse. E o pilão aqui, ó. Do... Do... Quinhentos gramas, vinte e noventa e oito. Vou levar farinha láctea. Cadê? Não tem preço. Ah, catorze e cinquenta e nove, ó. Vou levar o pacote dessa bala aqui, ó. De framboesa. Oito e dezenove. Não tem não aí? Não. Ó, ele já garantiu que ele gosta. O quê? Chocolate e trento. Nossa, faz tempo que a gente não comprava trento. E você tem... Na net. É. Clube social que eu gosto. Comer de manhã. Vou levar esse pacote aqui. E um pacote de rosquinha de chocolate. Ai, bonitas. Eu vi a de coco. Confesso que eu vou trocar, porque... Eu prefiro de coco. É mais gostosa. Rosquinha. Chocolate ou coco? Você gosta de coco? É, né? Goste é bom. Goste de coco. Antes não tinha dessa marca aqui, aquele de E, que a gente veio. Só tinha daquela outra ali. Essa é porque é bem crocante. Eu gosto de uma mistura pra bolo da Flechman. Mas não tem. Então eu vou levar essa aqui de coco. Ah, essa aqui. Segura aqui, meu. Minha lista. Essa aqui, ó. Flechman de chocolate. Olha, o creme de leite da Nestlé tá R$4,90. Da Piracanjuba, R$3,25. Mococa. Mococa, Mococa. Cadê o preço da Mococa? R$3,15. E aí, já peguei três. Agora vou pegar o leite condensado, ó. Marajuara, R$4,69. Aí tem também R$7,49. Piracanjuba, R$5,39. E o Moça, R$6,80. Ó, a gente vai levar filezinho de peito de frango. Aí já tá com pressa hoje? Tá curando o pé. Eu gosto que a Embrinha tá adorando canturrida pra caramba. Filezinho, vai, muito, vai. Tá terminando já. Menta o filme aí. É, eu vou contar a canibra. Dois filézinhos ou não? Você comeu banana pra sair a canibra. Pega dois pacotes. Coxinha das asas da Aurora tá R$15,30. E a sobrecoxa. Não, essa é a coxa, né, ó. Cadê a sobrecoxa? Ah, a sobrecoxa ali, ó. R$12,98. Tchau. 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 Chegamos aqui em casa. Já coloquei tudo aqui, ó, na mesa pra mostrar pra vocês as nossas compras do mês. Separei também ali os produtos de limpeza, as misturas. Então bora lá, gente, que eu vou mostrar tudo. Ó, bonitas. Eita, esqueci o arroz aqui, ó. Então eu vou começar por ele. Arroz, tapioca, goma de tapioca, macarrão pra ecsoba, eu quero fazer ecsoba. Esse chá, gente, ele é muito bom. Só que o amarelinho que eu mostrei lá pra vocês no mercado é melhor ainda, só que não tinha. Esse é de camomila e maracujá. O outro eu acho que é camomila, maracujá e erva-cidreira. Nossa, gente, ele é muito bom. Eu amo esse chá. Molho shoyu, que o nosso acabou. Bala, macarrão, três pacotes, sal rosa, linguiça calabresa, bacon, molho de tomate, milho, maionese, óleo, farinha pra cuscuz, atum. Tem outro atum por aí. Ah, o outro atum tá aqui, ó. Creme de leite, leite condensado, suco maguari de uva, schweppes, suco de uva, dois pacotes de feijão lá atrás, danone, frutap. Aqui o Aide pegou esse fandangos. Tem duas barras de chocolate e uma caixa de trento. Aquinas, tortinhas. Ui! Farinha láctea, açúcar orgânico. Café. Aí eu peguei esse iogurte aqui que eu gosto bastante, gente, ó. Natural. Esse daqui é pra fazer o danoneio caseiro. Iacute, chandelle, muppi, que eu gosto muito de muppi, ovo maltine, acho que eu já tinha falado o café. Se não falei, passou de novo aqui, ó. Café. Posquinha. Esse pacote é pra gente comer e esse daqui o Aide vai levar pro serviço, pra ele tomar café lá no serviço. Massa de bolo de chocolate da Flechman. Massa de bolo Dona Benta de coco. Farinha panko. Essa farinha, gente, é a melhor farinha pra empanar, sério. Vocês vão ver, vou fazer uma receitinha com ela. É muito boa. Eu já fiz também uma receitinha de frango. Nossa, tudo de bom. Milho de pipoca da IOC. A gente sempre pega esse prêmio, gente, porque estoura todos os milhos. Meu dedo tá queimado. Queimei o dedo no fundo quando eu vou fazer bolo. Ó, aí aqui tem bolacha triunfo. Clube social. Macarrão, acho que eu já mostrei pra vocês, né? É, eu já mostrei, ó, tudo aqui. Ali o leite. Na última hora do segundo tempo, a gente lembrou do leite, aí já tava no caixa. O Aide foi lá pegar, só que a caixa estourou. Quando ele tava trazendo agora do carro, aí caiu dois leites. Dá bem que não estourou no chão, gente, ó. Então a gente usa leite zero lactose, tá? A gente comprou, aí gostou. Eu também tava com uma alergia na pele, tava pensando que era do leite. E aí eu achei que é melhor também esse leite zero lactose pra mim. Que aí eu fico com a pele com menos acne. Aqui, gente, ó, galão de água sanitária com cloro ativo. A gente usa muito galão grande porque é... O Aide gosta muito de cloro. O Aide é o rei do cloro, né? Esse aqui tem cinco litros. Então a gente usa bastante. Aqui tem protetor diário, absorvente, toalete. Essas toalhinhas é paninho, sabe, gente? Que você pode lavar, usar até cinco vezes. Eu gosto muito. Esse sabão em pó é pra lavar o quintal. O sabão pra lavar louças. Desinfetante. Álcool. Meu Deus, um creme de leite perdido aqui, bonitas. Que tinha que estar lá do outro lado. Vinagre. Detergente. Peguei um de cada. Esse daqui de coco que eu gosto muito. Pra limpar... Ai, caiu tudo. Pra limpar os móveis, sabe, gente? O neutro eu gosto também. Pra lavar louça. Pra fazer as misturinhas. Esse daqui ultimamente eu tô gostando muito, gente. Pra lavar o banheiro. E esse daqui também, ó. Pra lavar o quintal. Ui! Eita, petuca. Caiu tudo. Peguei pra lavar o quintal. Ai, meu Deus. Aí tem shampoo, ó. Darling. Quem conhece o shampoo, Darling? Gente, vocês gostam do cheiro? Aqui, ó. Pasta adesiva, né? Pro vaso sanitário. E eu tinha pego o Mister Músculo, mas eu troquei. Eu peguei esse pé aqui e tira lima. Ó. Esse detergente de coco, ele tava aberto. Aí tá tudo escorregando, gente. Ó, até coisou a minha mão. Esse aqui não é daqui não, bonitas. É pra cá. Ó. Aí aqui... Misturas. Compramos frango. Vários frangos. Por que depois a gente vai lá no açougue? Porque esse açaí de Praia Grande não tem açougue. E o de São Vicente tem. Aí a gente gosta de comprar carne também. Mas depois a gente vai comprar, ó. Tem coxa. Tem filezinho. Tem coxinha das asas. Aqui é queijo mussarela. Tem a meia asa também, ó. Meia das asas. Meio das asas, ó. A tulipinha. Coxinha da asa. Sobrecoxa. E filezinho. Aí depois a gente vai comprar carne moída. É... Carne de panela, né? E bife. E esse mês a nossa compra deu R$818,00 e R$20,00. Não. R$91,00. Aí teve alguns descontos, né, gente? R$817,31. A gente usou o ticket de alimentação e o cartão de débito. Então vim aqui me despedir de vocês. Quando eu saí, ó. O cabelo tava pingando. Que eu tinha acabado de lavar. Agora, ó. Já secou. Ficou bem definidinho os cachos que eu passei. O óleo de mirra com multifunção, gente. Nossa, ficou muito bom. Fiz a etapa 1 também do cronograma capilar. Pra dar uma hidratada nele. E é isso, bonitas. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Agora eu vou organizar tudo aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.